Jorge Pissiani foi um dos seus grandes parceiros políticos na vida, né? Acho que amigo também, pessoal. Uma figura complicada, polêmica, difícil. Em vários momentos, a Lava Jato se referia ao Pissiani como chefe de alguns esquemas, você como chefe de outros. Existia algum tipo de subordinação entre você e ele? Ele foi o chefe de algum esquema que você participou? Você foi chefe de um esquema que ele participou? A Lava Jato quis dar um caráter mafioso à política. Mas não havia esse caráter? Claro que não. Claro que não. Primeiro o seguinte, em política você não lidera com dinheiro. Se você liderar com dinheiro, você tem uma vida muito curta. Ou você é líder, ou você entende a complexidade da política, as contradições. A política é um instrumento de mudança da vida das pessoas. Ponto. Assim eu aprendi a política. Você não muda a política, você não é líder político na base da grana. Porque se fosse assim, os empresários... Quantos empresários disputaram eles? Eu concordo com você, mas isso é a política. Você comprar bens com dinheiro vindo de caixa dois, como você falou, não é política. É corrupção, aí é crime. E nisso não tinha um esquema mafioso? Olha, eu nunca tive fazenda, não tive TV, eu nunca fiz patrimônio com dinheiro de corrupção. Eu basicamente usei o dinheiro de caixa dois. E volto a dizer... Você não teve fazenda, não teve TV, mas você fez patrimônio com dinheiro de corrupção. Joia, patrimônio. Não, joia não é patrimônio, joia é consumo. Isso aí é outra coisa que o Bretas... Mas é dinheiro, né, Sérgio? Que o Bretas... É, eu presenteava a minha mulher. Eu nunca comprei joia. Uma casa e uma garatiba, que era uma mansão. Eu nunca comprei... Vamos chegar lá. Eu nunca comprei joia para investimento. Eu comprava joia nas datas festivas com a minha mulher. Um erro, um erro, etc. Já assumi isso, com dinheiro do caixa dois, dá sobra. Agora, eu nunca pratiquei corrupção. É isso que eu quero dizer claramente. Eu nunca cheguei e disse assim, olha, bota esse preço aí. Olha, você vai ganhar essa licitação.